Aqui na unidade centralizada, a Praça Barão de Santarém, as testagens continuam ainda com critérios médicos. Nós temos dois médicos, na verdade quatro médicos atendendo, dois atendendo pacientes positivos e dois atendendo o público geral. Então, aqui nós estamos atendendo, ainda continuamos atendendo pacientes com síndrome gripais. Para a testagem está sendo realizada ainda o mesmo critério, com avaliação médica. Os pacientes que estão sendo de livre demanda nas outras pontas, que é nas três escolas, que é no Santo André, bairro da Praia e Mapiri, é livre demanda. A pessoa chega lá, ela quer fazer o teste, ela faz o teste. Deu positivo, ela é encaminhada para cá, para avaliação médica, o médico avalia ela, encaminha para receber a medicação e notificação, e ser notificada. As testagens devem continuar até que dia? Até domingo. Aqui nós vamos ter plantões também nos domingos, nos sábados. E aí E aí E aí